Música Eita, essa é a filha do Romulo. Eita, essa é a filha do Romulo. Eita, essa é a filha do Romulo. Ah, uma comida meio estranha, né? Deixa eu pôr um pouquinho mais de sopa para dar mais cheirinho para ela. Está faltando cheiro. Olha a parte de baixo. Ah, finalmente. Oh, meu Deus, e coisa rica. Que coisa rica. Olha, apapou tudo. Falta só lamber o potinho. Olha, está lambendo até o fundo do potinho. Olha, mais calma, né? Uhum.